Onda Taron Tive chegando toda sorridente ao sol Ao som do roxinal E o vento que veio balançar Os seus cabelos e a estrutura do meu ser De tanto de querer Querendo mais sem saber chutar Tudo acontece no seu tempo É só esquecer Por te sentir prazer Deixar o seu corpo te levar E assim rolou nossa história Mas ficou na memória Porque tu pisou na bola sem se importar Bebeu no sol, só escora Partiu, já deu minha hora Fiz de tudo o que podia pra te agradar Me dá sua mão que eu vou ler pra você Você tem mais amor que se fuder Te dei amor na viela, carbono, arafel Ingresso, puxou do barco pra dele te esquecer Me dá sua mão que eu vou ler pra você Você tem mais amor que se fuder Te dei amor na viela, carbono, arafel Ingresso, puxou do barco pra dele te esquecer E eu te perder Toda noite eu te ligava pra saber se tava tudo bem Já pedi no sol dos bares Se me parecia amando mal sabendo se tá tudo bem Deixava até o olho de lado Pra ter seu beijo molhado De caixinhas e central de trem Estudava de provisão ali dos lados Pedi fruto, tempo gravado Cavaquinho, repicado Seu corpo todo suado Eu só queria um déjà vu com você Por que você não se toca Que tudo que a gente emana cedo ou tarde bate em nossa porta Depois você se volta Porque quando a gente perde o universo não trará de volta Não tem explicação Só acredita e vai, não tem explicação Só acredita e vai, não tem explicação Só acredita e vai, não tem explicação Eu te levei pra estrada da vida, do amor E sem briga e pensava que o lance ia durar Você levou o meu espelho, eu não acendi o paeiro Me deixou uma paz de cicatriz que vai curar Me dá sua mão que eu vou levar você Você tem mais amor, se fudeu Te dei amor na viela, acabou na Arafel Ingresso, puxou no barco pra ter que te esquecer Me dá sua mão que eu vou levar você Você tem mais amor, se fudeu Te dei amor na viela, acabou na Arafel Ingresso, puxou no barco pra ter que te esquecer E eu te perdi E eu te perdi Acho que essa foi